Olá, começa agora o UFSC Cidade. Sejam bem-vindos. Compartilhar conhecimento em um ambiente amigável e cooperativo, exatamente como em uma biblioteca, mas sem precisar sair de casa para isso. Esse é o principal objetivo de um projeto de estudantes da UFSC, que está entre os 150 concorrentes ao Prêmio Santander de Empreendedorismo, o único representante da Universidade nesse concurso. Dê uma olhada. Eles têm 23 anos e são estudantes de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. Há cerca de um ano, começaram a desenvolver um projeto inovador, o Lederby, uma proposta de plataforma online onde estudantes poderão acessar tanto a livros gratuitos quanto a obras com direitos autorais por meio de assinatura. Na verdade, saiu da motivação nossa de empreender, principalmente do problema que a gente se deparava como estudante. A gente precisava estudar, a gente precisava dos livros e muitas vezes na instituição que a gente está, a gente não consegue encontrar os livros, os livros estão deteriorados, ou a edição que a gente precisa não tem lá, ou até mesmo para a gente comprar é muito caro. Conversando com o Ivan, eu dei essa ideia de começar uma plataforma, algo que solucionasse isso. Depois que a gente discutiu bastante, a ideia foi tomando forma, se tornou o que a gente é hoje. Foi principalmente desse problema e dessa motivação pessoal e principalmente da nossa paixão por leitura. A iniciativa é financiada com recursos dos próprios estudantes. Até o momento, foram investidos em torno de dois mil reais. No entanto, para executar o projeto e iniciar a empresa, será necessário um investimento de quase trezentos e quarenta mil reais. Outro diferencial da plataforma é promover uma rede de interação e colaboração entre estudantes de todo o país. E esse meio que o aluno vai ter de estudar de forma mais interativa e com o livro, em qualquer lugar que ele esteja, sei lá, estou de noite aqui, posso pegar o livro, abrir, começar a estudar, fazer perguntas para os meus amigos ou para qualquer um no Brasil que esteja disposto a responder sobre aquele tema. A gente vende experiência de estudo, a gente quer que eles entrem, acessem o conhecimento e também eles entrem lá para estudar e eles se conectem com estudantes de todo o Brasil. Para conhecer como funciona a plataforma e votar pelo projeto no concurso, acesse o site www.letterb.com.br. A votação será encerrada na sexta, dia 17, às 18 horas. Subo para esquecer o que de baixo já não consigo ver do grupo mineiro Carabina Cultural, é o espetáculo que abre nesta sexta-feira o Floripa Teatro 21º Festival Isnar Azevedo. A partir das 7h30 da noite, os artistas vão percorrer as ruas do Centro Histórico de Florianópolis, do Largo da Alfândega ao Largo da Catedral. Neste ano, o festival vai apresentar 38 peças em 27 espaços culturais da ilha e do continente. Toda a programação é gratuita e os ingressos começam a ser distribuídos com uma hora de antecedência às apresentações. Confira a programação completa em floripateatro.com.br. E o espetáculo Fã de Lis volta ao palco do Teatro da UFSC nesta sexta-feira e sábado, dias 17 e 18, às 8 da noite. A montagem é de alunos do curso de Artes Cênicas da UFSC. E a apresentação de sábado integra a programação do Festival de Teatro Isnar Azevedo. O ingresso é gratuito, mas limitado. E as reservas devem ser feitas pelo e-mail da adeixa.hotmail.com. Buckethead, ou multi-instrumentista que tem como marcas registradas uma máscara plástica branca e um balde na cabeça, e que já tocou com o Guns N' Roses, é a principal influência da banda de rock instrumental, destaque hoje no quadro Som na Ilha. A banda começou em agosto. No início de outubro, já tiveram seu primeiro show oficial, abrindo um show internacional com a Casa Lotada. No Som na Ilha de hoje, conheça a banda Space Chicken. Um som que conta histórias sem usar palavras. É assim que a banda busca definir o seu estilo. A Space Chicken surgiu a partir das composições de Felipe Oliveira, que começou a criar sozinho no estúdio de sua casa há cerca de dois anos. Me dei conta, eu tinha material suficiente para lançar alguma coisa. E o feedback do pessoal era positivo, geralmente. Aí eu comecei a considerar levar o negócio a sério, de montar a banda e tocar o projeto de verdade. Daí juntei a galera, amigos meus que tocavam, que toparam a roubada, curtiam o som, curtiram a ideia de tocar a banda, e a gente está tentando tornar realidade. Formada por duas guitarras, teclados, baixo e bateria, a banda tocou em público pela primeira vez para uma casa lotada. Foi na abertura do show de uma banda internacional aqui em Florianópolis. Quando começou ali a primeira música, eu acabei me soltando, eu vi que estava todo mundo super à vontade, e aconteceu uma coisa bem interessante que eu nunca tinha presenciado, que o público, eles ficavam em silêncio assistindo as músicas, enquanto a gente se apresentava. Então eu tive a sensação de que eu estava em um ambiente, parecia que eu estava em um teatro, que estava todo mundo sentado me assistindo, e daí quando terminava a música, eles aplaudiam, e depois a gente partia para outra. Eu senti um pouco dessa visão mais curiosa do público, de, nossa, deixa eu prestar atenção no que esses rapazes estão fazendo. Por enquanto, Felipe é o único integrante que compõe as músicas. Não tenho intenção nenhuma de centralizar a composição em mim, é só porque a gente já tinha esse material, e a química musical com a galera é muito legal, então com certeza vai sair coisas interessantes daqui para frente, em conjunto. E a originalidade do grupo não está apenas no som, o nome também chama a atenção. Todo mundo me conhece por Fran, e um dos meus amigos, o Ariel, ele deu uma sugestão de botar o nome de Chicken and the Eggs of Disaster, de brincadeira, assim, foi... E eu comecei a considerar aquilo a sério, assim, tá, na real não sou tão ruim, assim. Um nome que não parece se levar a sério, como é o nosso som, meio caótico, meio... abstrato, não sei. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí